Olá os amigos que assistem ao canal aqui é o Ady, vamos olhar de anista informativo Como fechar a conta no Santander, Gabriel Dias O Santander é um dos maiores bancos privados do Brasil e oferece dezenas de cartão de crédito para correntistas e não correntistas, de todos os níveis do básico ao alta renda A melhor maneira de conseguir os cartões é abrindo uma conta corrente, também acho Se você quer fechar a sua conta, por qualquer razão você realiza esse procedimento online Clicando aqui, você vai informar o seu CPF e seguir com o passo a passo Depois de efetuar o processo, espere receber a confirmação Como o banco dificulta ao máximo a migração de contas entre agências A melhor opção é fechar e abrir de novo, dessa forma você consegue trocar de gerente A abertura de nova conta, assim que a sua conta for encerrada, você receberá um e-mail ou SMS avisando Após o recebimento, você pode iniciar o processo de uma nova abertura de conta E imediatamente, para ter certeza que a conta foi encerrada, você pode Tentar entrar nela É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra, ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás Flashlight, sistema operacional Android 4G Está 12 de 24,90, eu deixo o link do mercado Eu pago o PagSeguro Com câmera na frente, câmera atrás Flashlight, sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que segue o canal Obrigado a todo mundo que se inscreve Vamos em frente, pois o que vai acontecer Não vejo os comerciais para ajudar o canal Se inscreve no canal, dá o joinha Tamo juntos e um grande abraço a todos vocês E eu deixo as máquinas do PagSeguro, estão todas em promoção, tá? A Moderninha Smart 2, ela está bem baratinha Tem um aplicativo de recarga celular para o seu cliente Quando você compra a máquina no meu link Se você não tiver a conta, vai abrir a conta Se você for MEI, você pode abrir Ou para o seu CPF ou para o MEI Se você abrir com o seu CPF, quando imprime o comprovante do cartão do cliente Quando ele passa na sua máquina Você vai receber dois tiquetezinhos Um para o cliente Aí vai com o seu nome e seu CPF Se você fizer com o CNPJ, vai com o nome da sua empresa e o CNPJ Que é o nome fantasia Outro detalhe E para quem tem comércio de alimentos Lanchonete, pizzaria, sorveteria, restaurante e mercado Ou pode receber os tiquetezinhos e refeição Então só pode, essa função só ativa na máquina Se você faz com o CNPJ, tá? Só com o CNPJ, com o CPF não pode Então aí ativa lá no... Na forma de pagamento lá Da máquina ativa essa função E as máquinas têm cinco anos de garantia Obrigado a todo mundo que comprou as máquinas esse mês O mês passado E eu sou muito grato a vocês Um grande abraço E continue comprando para vocês E quando você compra a máquina Renova o link E ela vai por valor mais baixo e mais barato Porque meus links são bem antigos Tem mais de 7 a 8 anos Eu deixo o link das máquinas Em cima Depois do vídeo Na descrição do vídeo Deixo também embaixo na conversa Eu deixo duas vezes Que é para você achar fácil E é muito boa As taxas baixou Excelente Obrigado a todo mundo Comprar as máquinas no meu link Que vocês têm um grande axé E que ela traga muito dinheiro para vocês Todas essas máquinas aí Eu tenho a Moderninha Smart Desde o lançamento A minha está com 2 anos e 6 meses por aí E a minha dura 3 dias Para recarregar a bateria É muito boa Eu tenho outra igual a ela Da Smart Que foi a primeira que eu comprei Essa infininha Que é da Infinity Pay Todo dia tenho que carregar ela Porque é um saco Todo dia a bateria dela descarrega E a minha do mercado paga O Android todo dia A bateria descarrega Mas a do Pag Segura 3 dias Em Standby E eu deixo o link do mercado Paga o porto de Smart Com câmera na frente Câmera atrás Express LED Sistema cadastro no Android 4G Obrigado a todo mundo Que compre as máquinas no meu link Eu peço a vocês que vejam Os comentários e as pessoas do canal Se inscrevam no canal A gente tem um grande abraço a vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau